13 turismo truec estação ferroviária órfã de alegre sem os trilhos aqui ó plataforma antiga plataforma provável ou de repente era lá ali ó estamos em alegre olha só como era a estação hoje como a estação órfã fundada em 1912 era a ponta do programamento do ramal que vinha lá de rive né estivemos lá ontem à noite hoje é a sede da casa de cultura de alegre e também do instituto histórico-geográfico de alegre e a hga aí nós temos uma uma prensa ferroviária nós temos os bancos com certeza que seria a oficina né casa de turma olha o jeito o estilo da lopoldina lopoldina arrematou em 1911 o direito de exercitar mais uma das estações que eram estações da época da estrada de ferro itapemirim e a ordem de cia companhia que comprou a caravelas todas elas depois foram raiva com essas negócio de serraia aqui ó agora como é a fachada agora principal né nós temos uma caldeira ali aqui também de locomotiva maria vapor só que legal cara mais uma estação mais uma e aí mais uma estação e mais uma estação da das conhecida não sei se de repente plataforma ali atrás com certeza só que uma das primeiras ferrovias também só que aqui ó eu vou mostrar pra vocês a outra fachada né da estação órfã porque estação órfã sem trígios estação sem trígios infelizmente tem uma placa que eu vou a orismo uma hoje só que essa placa de 96 com certeza algumas coisas originais da época ou de repente não né essa é uma das estações que eu não sei história o ramal da estrada de ferro itapemirim era foi um dos primeiros ramais da história do distrito santo só que uma das primeiras ferrovias também só que existe muitas histórias desencontradas temos uma placa aqui também da administração da prefeitura na época a tombola como casa de cultura e museu histórico de alegre governador na época era max e deputado paulo lemos aqui joão homens o prefeito da da cidade de alegre agosto de 87 aos detalhes entendeu da arquitetura entendeu mármore aí ó como é o forte daqui como eu te falei maioria usava para isso transporte de mármores pedras provavelmente aqui ó casa de turma e é isso aí felizmente esse é o transporte ferroviário do Brasil só história aí tem que virar museu complicado viver num país em que é ferrovia para eles não é nada né só coisa bacana e lá estamos em alegre venha conhecer venham visitar estação ferroviária em alegre município do espírito santo no sul falou para vocês ficamos aqui com os turistas no treco mais uma visita show de bola falar a cidade estação ferroviária entendeu vamos aqui vamos aí ó mais uma vez aqui ó passar para vocês como era que a plataforma provavelmente a linha vem aqui ó que coisa né hoje nós temos uma calçada provavelmente a linha aqui onde fizeram isso aqui era com certeza a composição vindo de riven olha só que legal e aqui era tudo ferrovia de repente era bem capaz de ter várias algumas linhas auxiliar e essa daqui ser uma das pontas do canal falou ficamos por aqui estação ferroviária valeu